LALALALA, 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 LALALALA E aí pessoal, suaves e a todos muito bem vindos a mais um vídeo E pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN E gente, estou de volta aqui com o canal, finalmente né Eu não desisti do canal, estou de volta E nesse vídeo de hoje eu quero responder algumas perguntas que vocês me fazem bastante Mas é muito importante que você deixe o like, se inscreva e ative o sininho E pelo amor de Deus, assista esse vídeo até o final Pra você poder ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no canal Só coisas boas gente, só coisas boas Então, vamos lá! E a primeira pergunta é a seguinte NATAN, por que você desistiu do canal? Não gente, eu não desisti do canal Eu apenas precisei dar um tempo Vocês podem ficar muito tranquilos porque eu não vou desistir nem tão cedo A verdade é que como vocês sabem, o meu canal acabou estourando ano passado né E eu acabei que eu não cuidei tão bem do canal como eu deveria A verdade é que foi a primeira vez que isso aconteceu comigo E eu não sabia muito bem como eu tinha que fazer isso Eu não tive muita ajuda dos meus amigos E acabou gerando um pouco de ansiedade, coisas enfim Mas gente, isso é da vida A primeira vez que acontece alguma coisa com a gente A gente nunca vai saber muito bem como é que tem que fazer E é super normal, essa fase aí eu já superei Foi muito bom o meu canal ter estourado Foi muito bom de verdade Ter conhecido novos inscritos, novas pessoas Foi uma fase muito importante pra mim E o que eu fiz, porque eu parei com o canal Já faz quase 3 meses que eu não estou postando um vídeo Eu precisava tirar um tempo um pouco pra mim E olhar um pouco de fora Quando você está muito tempo fazendo uma coisa Você está sempre olhando de dentro Se você não olhar de fora Você só vai acabar se machucando E perdendo muitas coisas Então eu precisei parar, olhar um pouco de fora E eu percebi que o meu canal estava ficando com uma qualidade meio mediana Uma coisa que, sei lá Eu não sei se eu mesmo assistiria o meu canal Então eu não curto isso Desde o começo do meu canal eu sempre falo isso Que eu curto muita qualidade Eu quero trazer essa qualidade de volta pro meu canal Vídeos muito bem editados Com conteúdo, com piadas Pra vocês se divertirem Porque eu quero que o meu canal seja um passatempo pra vocês Quando vocês estiverem na escola estudando Vocês falam, olha eu tenho o canal do Natan É um canal muito legal Então esse é o meu objetivo Nesse ano que já está quase acabando O ano já está quase acabando E eu ainda não postei muitos vídeos Então eu vou correr atrás do prejuízo Então a boa notícia é que sim Eu voltei com o canal, não desisti E agora vai ter vídeo dia sim, dia não Ou seja, quase todos os dias Vai ter vídeo dia sim, dia não Às 12 horas ou meio dia Então já ativa o sininho Já bota um relógio no telefone todo dia Dia sim, dia não Meio dia vai ter vídeo novo aqui no canal Vídeos muito legais Eu espero que vocês curtam E comenta aí nos comentários Ideias de vídeo pra eu poder gravar Que vocês achariam legal Que eu gravasse pra vocês, beleza? E a segunda pergunta Essa eu recebo bastante é Natan, por que você não posta mais vídeos De Harry Danger? Gente, ano passado Com certeza vocês sabem Eu fiz a série de Harry Danger aqui no canal Foi bombástico, explodiu Todo mundo assistiu Hoje eu sou um pouco conhecido Graças a essa série E a verdade é que eu não sei se vocês se lembram Mas ano passado a gente estava vivendo Na pandemia Ninguém podia sair de casa E eu tinha todos os meus amigos Junto comigo Todos os meus amigos Todos os dias A gente se juntava pra conversar E aí eu falei Por que não? Eu pego todo mundo Vou juntar todo mundo Vou fazer uma série É E aí a gente Eu consegui gravar alguns episódios Acho que foram três episódios De Harry Danger Mais o trailer É E eu ainda Querendo ou não Eu falhei, né? Porque eu deveria ter postado Mais episódios pra vocês Porém Eu tava sem gente, gente Como assim? Eu não tinha gente pra gravar Quando a pandemia Foi chegando perto De acabar As pessoas foram trabalhar Ir pra faculdade Pra escola E acabou que eu fiquei Com quase ninguém pra gravar E isso é muito ruim Hoje em dia É um dos meus maiores problemas Pra não postar vídeo É falta de gente Então se você Tem um canal aí Ou se você tem Minecraft original Se você tem um microfone E quer gravar comigo Eu vou deixar aí na descrição Um formulário Você responde o formulário E eu vou te colocar No meu grupo de gravações Então a gente vai gravar Muitos vídeos juntos Vai ser uma coisa Bem divertida mesmo Mas continuando Então foi por isso Foi exatamente por isso Que eu parei de postar O Harry Danger Porque eu fiquei sem gente Sem pessoas pra gravar E não tinha condição De ir sozinho Eu sozinho Como uma pessoa Com uma conta de Minecraft Vai gravar uma série Sozinha Não tem condição, gente Uma série precisa de gente Uma produçãozinha Depois tem que editar Aí depois eu tenho que mandar As pessoas gravarem os áudios Dos personagens E sozinho Não tem condição Eu vou precisar De pelo menos Duas ou três pessoas Pra poder fazer uma série Pro meu canal Bem produzida Eu poderia ter feito Menos produzido Que é uma ideia ainda Eu tenho muita vontade De voltar a postar Harry Danger Aqui no canal Porém Eu não sei se vocês Ainda querem Porque querendo ou não Já saiu da moda Gente Então Eu precisava saber Se vocês ainda Querem que eu poste Harry Danger Aqui no canal Se esse vídeo tiver Muitos comentários Mas muito, muito, muito Comentários Eu vou voltar com Harry Danger E claro Eu não sei se eu vou conseguir Fazer muito produzido Mas eu vou tentar Manter um nível De qualidade muito bom O conteúdo muito bom E outra pergunta Que eu me lembrei agora Nathan Você é muito burro Você não fez a série igual Gente Isso é uma coisa Que eu tenho dentro de mim Eu não gosto de fazer igual Qual seria a graça De eu copiar e colar Não teria graça nenhuma Seria extremamente Desgastante e chato Então eu tive Que colocar um pouco De mim na série E modificar algumas coisas Até pra poder ficar Mais fácil de fazer Porque senão Seria impossível de fazer Pode perguntar Pra qualquer youtuber Por que eles não fazem série Porque eles não tem tempo Não tem amigo Não tem gente Pra fazer isso E eu fiz tudo sozinho Eu pensei na série Eu escrevi um roteiro Eu fiz o mapa sozinho Eu fiz todas as skins sozinhas E chamei a galera Botei a galera Pra fazer dentro do Minecraft Depois mandei Pros meus amigos Fazerem as vozes Editei E postei Eu fiz tudo sozinho Gente Se tiver bastante comentário Até o fim do ano O Harry Danger Vai voltar E pelo menos Pelo menos Um episódio por semana É Vai ser difícil Mas eu vou tentar Muitos comentários Comenta bastante Viu? Então é isso Se você assistiu Até agora Digita um Nos comentários Então Essas eram Suas maiores dúvidas Todo mundo Perguntava muito Isso pra mim Eu respondi Nesse vídeo de hoje Espero que não tenha Mais nenhuma dúvida Sobre esse assunto Mas se você tem Alguma dúvida Sobre esse assunto Comenta aqui nos comentários Porque eu posso fazer A parte 2 desse vídeo Posso criar Um programa Que eu vou responder Perguntas de inscritos Porque querendo ou não Eu estou respondendo As perguntas de inscritos Então é isso Estamos muito pertinho Dos 100 mil inscritos E quando eu atingir 100 mil inscritos Eu vou ganhar aquela Plaquinha do YouTube Muito bonita Eu não vejo a hora De chegar a essa hora Na verdade Eu não vejo Não vejo a hora Eu estou contando Os minutos Os segundos Vai ser realmente Incrível Então é isso Deixa o like Se inscreve Ativa o sininho Vídeos novos Todo dia sim Dia não Dia sim Dia não Dia sim Dia não No horário de meio dia É isso Aquele beijinho Para as meninas Um abraço Para os meninos Ou um beijinho Para os meninos Um abraço Para as meninas Valeu Falou E tchau E tchau E tchau